Entrevista do dia. Ao vivo aqui comigo eu recebo o diretor executivo da Rede MS e também um dos organizadores do Mídia Com, Ulisse Serra. Bom dia pra você, Ulisse. Tudo bem? Bom dia, Rodrigo. Tudo bem? Como que você tá? Eu tô bem, tô bem. Sextou, mas olha, sextou com informação. Tá chegando o segundo fórum Mídia Com de Mato Grosso do Sul. É isso? É isso mesmo, Rodrigo. Pra quem não sabe o que é o Mídia Com, é a Associação dos Radiodifusores, né? A gente tem no país inteiro. E aqui no Mato Grosso do Sul também temos essa associação que representa toda essa classe, que são as rádios e televisões aqui do estado, né? Além aqui de Campo Grande, temos vários associados ao interior. E a neomenclatura mudou recentemente e com isso também a direção. Eu faço parte da direção, da presidência do Mídia Com MS. Eu sou vice-presidente de televisão. E a gente se une pra trazer informação e defender a classe. E tradicionalmente a gente também faz o fórum Mídia Com MS. Esse ano a gente tá trazendo um tema muito legal, que é sobre inteligência artificial. A gente traz dois nomes referências na área. O Kennedy, que é aqui do nosso estado, da 8020. Aham, da agência de publicidade. Exato, da agência de publicidade 8020. E estamos trazendo de fora o Walter Longo, que é um nome muito conhecido e um cara de muita experiência nessa área, que é a inteligência artificial, que tá dominando o mundo, que é o futuro. E eu não sei você, mas eu preciso aprender mais sobre isso. Ulisses, até chamar atenção pro assunto, viu, pra todo mundo que tá na sintonia em Mato Grosso do Sul, porque o evento, gente, acontece, tá bom, no Centro de Convenções Rubens Gil de Camilo, em Campo Grande, nessa terça-feira, dia 23 de julho, tá bom? E daí o que acontece? Ontem mesmo eu tava falando sobre inteligência artificial, porque pela primeira vez no Brasil, em uma eleição, tá permitido o uso da inteligência artificial. E a gente tem que ter uma linha muito tênue, né, porque o IA, ele tá dominando o planeta, concordo plenamente. Com certeza, com certeza. Trabalhos, né, hologramas, pessoas, eu acho que campanhas publicitárias, eu acho que a gente precisa aprender muito, né, Ulisses? A gente precisa aprender como usar, como não deixar isso tomar conta da vida, mas ao contrário, a gente aprender a usar isso a nosso favor, porque tem muita gente que tem medo disso. Mas, na verdade, como toda tecnologia, quando é novidade, as pessoas não sabem, né? O medo, na verdade, vem de não conhecer tudo na vida. E a gente não tem que ter medo disso, a gente tem que aprender como dominar isso e trazer isso pra nosso cotidiano. Realmente, vai mudar muitas das coisas que a gente sabe como é hoje, vai mudar muitos formatos de trabalho, muita coisa vai mudar. Mas se você sair à frente, se interessar e aprender sobre o assunto, só vai ganhar com isso. Igual foi a internet, igual foi o computador, o smartphone, foram coisas que foram novas e hoje em dia é muito cotidiano pra gente. Você viu que um grande exemplo, né, bem no início da introdução do IA no Brasil, foi a campanha na Maria Rita, que eles reproduziram a Elis Regina dentro de um Fusca. Exato. E as duas cantando como nossos pais, aquele trabalho foi um trabalho com inteligência artificial. Exatamente. Então, igual você falou, aquele trabalho foi fantástico, um jeito muito legal de falar, Rodrigo, sobre o assunto. Mas você mencionou também sobre as eleições. Então, eu acho que pra quem tá em casa, é igual fake news. Você tem que aprender como entender se aquilo é verídico ou não. Aprender a olhar de onde que vem a fonte, como que funcionou aquilo. E muito da inteligência artificial pra publicidade vai ter isso também. Você pode usar, sim, mas você tem que mostrar que ele foi feito com inteligência artificial. Você tem que divulgar isso de alguma maneira, né? Então, assim, é muita coisa nova. A gente tem que aprender sobre o assunto, né? E não tem ninguém melhor hoje em dia aqui no país do que o próprio Walter Long pra falar sobre isso. Então, se você tem interesse, você tá ouvindo a gente, vamos lá com a gente. É aberto ao público, tem uma taxa de inscrição. Você pode se inscrever no Simpla, né? Comprar o convite. É 50 reais, não é caro, tá? E a gente ainda tá vendendo o convite. Já estamos com mais da metade vendido, mas dá tempo. E é lá no Palácio Popular da Cultura, um espaço que todo mundo conhece. Vai ser um evento muito interessante, Rodrigo. Bom, pergunta. Quem que pode se inscrever, Ulisse? Todo mundo, estudante de comunicação, profissionais de comunicação, todo mundo pode se inscrever. Todo mundo pode se inscrever. Todo mundo pode comprar o ingresso, né? A gente tem alguns ingressos facilitados pros nossos associados e por alguns convidados, mas todo mundo que tiver interesse e quiser comprar, pode comprar, com certeza. Pessoal, não perca essa oportunidade, viu? Dia 23 de julho, terça-feira, pra você aí, o tema que vai ser debatido no segundo fórum, Mídia Com de Mato Grosso do Sul, aqui em Campo Grande. O estado inteiro pode vir pra cá, pra capital. É uma organização da Associação das Emissoras de Rádio e Televisão de Mato Grosso do Sul. O evento começa a partir das 7 da noite, só vamos reforçar, Ulisse, se eu quiser comprar o ingresso, eu procuro no Simpla, é isso? Isso, no aplicativo Simpla, tá? Você procura como segundo fórum, Mídia Com MS, é bem simples e você pode comprar. Até terça-feira, vamos estar vendendo. Se eu acredito, se a gente tiver ingresso, na hora também. Pessoal, não perca... Mas tá esgotando, tá correndo. É, não perca essa oportunidade, eu volto a falar. Eu acho que a inteligência artificial, ela veio pra ficar, temos que debater e temos que entender também. Eu, enquanto jornalista, eu fico imaginando também como vai ser o jornalismo aliado com a inteligência artificial. É uma linha muito tênue, porque realmente, se a gente não vai ter uma supervisão, como que a gente vai trabalhar isso, né? A publicidade, ela já tá engatilhando ali com o IA. O jornalismo também tá dando os primeiros passos com a inteligência artificial. E o amanhã, que é o futuro, hein, Ulisses? Vai ter um bonequinho aqui da inteligência. Com um topetinho aqui, ó. Mas é verdade, tem que ter um entendimento e andar de mãos dadas com a tecnologia. Com certeza, com certeza. Tudo que você tem medo, te domina. E a ideia é você conseguir dominar o assunto. Então, pra isso, é conhecimento. Então, vamos lá, vamos aprender com um cara que sabe muito, com muita gente interessante, porque vai vir gente do estado inteiro, gente de fora, pra essa... Então, o network é muito interessante também, muito importante. Então, se você, além de quiser aprender mais sobre o assunto, mas quer conhecer gente de notariedade, quer conhecer gente formadora de opinião, lá é um lugar muito interessante, é um momento. Bom, pessoal, recebi aqui o Ulisses Serra, diretor executivo da Rede MS e vice-presidente do Mídia Com de Mato Grosso do Sul. Ulisses, obrigado pela sua participação. Obrigado, Rodrigo. E agora, um bom café, que não foi a inteligência artificial que preparou, fomos nós ainda, né, não é isso? Ainda. Mas em breve, exatamente, vai preparar. Fala assim, Alexa, prepara um café. E já prepara, né? Prepara hoje, já prepara. A Alexa já prepara, não é? Ela já dá o comando, né? Ih, gente, você sabe que eu tenho medo de automatização. Já pensou chegar na minha casa? Não, não vou abrir, né, Jupe? Ulisses, obrigado, viu? Obrigado, Rodrigo. Bom trabalho, gente.